É Pizeiro É Pizeiro É Pizeiro É Pizeiro Vai pra gozar de União, galera de São Francisco Maranhão Alô, bozar do Faleiro do Cassio Galera de José de Freitas Puxa o palmar E, mulher, vai pra onde é esse bicho, mulher Aparece o bicho em casa, mulher Vá 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 o bicho Puxa, Lomi Mais um sucesso nosso O filho do Revolução da Rupin A CIDADE NO BRASIL Perdendo o bicho dessa mulher Oh, mulher, lava o bicho, mulher, lava o bicho Oh, mulher, lava o bicho, mulher, lava o bicho Oh, mulher, lava o bicho, mulher, lava o bicho Oh, mulher, lava o bicho, mulher, lava o bicho Abraço, boteiro Jorge, tá só bebidas Alô, Salão Flex Santos, meu parceiro, eu sou rimpinha Ó os manos do Jesus Minha vizinha tem bicho de nação Pra onde ela vai, leva o bicho na mão Foi pro rolar do bicho, quando ela vai, leva o bicho na mão Foi pro rolar do bicho, quando ela vai, leva o bicho na mão Tá perdendo, tá perdendo O bicho dessa mulher Tá perdendo, tá perdendo Tá bebendo o bicho dessa mulher Ô mulher lava o bicho, ô mulher lava o bicho Ô mulher lava o bicho, ô mulher lava o bicho Ô mulher lava o bicho, ô mulher lava o bicho Ô mulher lava o bicho, ô mulher lava o bicho Dê-me na fé, Felobim É a Cerebro da Sérgio Maranhão ao vivo Rasga Segura-se a menina O garcinho do soldado ao vivo Deve saudade na voz Bora, Gabriela, bora, Gabriela Bum, Xalobim Eu venho dentro do forró Na casa da Gabriela No banco derrotando um som Só tinha eu Só bonita puxa o posto Da um pera ao chumó Gabriela requebrou No meio do forró Fui um forró Na casa da Gabriela No banco derrotando um som Só tinha eu Só bonita puxa o posto Da um pera ao chumó Gabriela requebrou No meio do forró Já monta a mulher moguila Mundozinha e cheirosa Eu só quero a Gabriela Porque a Gabriela é gostosa No chamego, chamego No chamego dela No chamego, chamego No chamego dela Agarradinho com a Gabriela No chamego, chamego No chamego dela No chamego, chamego No chamego dela Agarradinho com a Gabriela Puxa o pole, amigo Alô, Gabriela Que sujeira de freitas Tá parceiro? Simão! No chamego, chamego 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E a lourinha tá na pica, a morrinha tá na pica, e a rujinha tá na pica, todo mundo tá na pica Tem uma fila de mulheres pra entrar na minha pica Mulheres na pica, mulheres na pica, mulheres na pica, mulheres na pica, mulheres na pica Tão entrando na pica, mulheres na pica, mulheres na pica, mulheres na pica, mulheres na pica Tão entrando na pica, puxa o palo Vamos a reunião, galera, Jesus é de Freitas Onde está a pica? Mulheres na pica, mulheres na pica, não confunda, respete! Eita, mulheres na pica, 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 Então entra tudo, vai! Mulheres na pica, mulheres na pica, mulheres na pica, Ei, não tá na pica, hein? Puxa o bala, bicho! Não confunda, gente, pica, pica, é a piqueira! Olha! Em nome de Dona Bela, tudo em moda, for as mulheres! Dona Bela! E aqui vai um abraço, a minha parceira, Lala Produções! Puxa, Lali! Adivinha quem chegou pra tocar forró? Filhos dos soldados, alapada, é uma sol, é um quiseiro arrochado, forró quente, feneirado. O lobo empuxando os bolos, ninguém mais fica parado. Adivinha quem chegou pra tocar forró? Filhos dos soldados, alapada, é uma sol, é um quiseiro arrochado, forró quente, feneirado. O lobo empuxando os bolos e ninguém mais fica parado. É o barulho do motor! É o barulho do motor! Eita que o pós vem dentro do interior Vou acelerar seu dia, Lobinho Dentro das teclas, Lobinho Teve de soldado na voz Adivinha quem chegou pra tocar porró Os filhos dos soldados Alamada é uma só É um piseiro arrochado Porrompinho inceneirado O louco puxa no pole Ninguém vai ficar parado Adivinha quem chegou pra tocar porró Os filhos dos soldados Alamada é uma só É um piseiro arrochado Porrompinho inceneirado Lobinho teclado de que fica parado É um barulho do botão 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 Vai, vai Eu gosto do piseiro arrochado Eu gosto de borroma, gostou do quintal, chato Hoje eu quei pancata, parda, panela, cheiro Gostar dinheiro, na moneta, dança arrabi Eu gosto do Gu guessedero, ô o quiseiro Eu gosto da borroma, gostoso, quente, gel Hoje eu gosto docupadelo,itiante, chino Gostar dinheiro, na moneta, dança arrabi As cart motos, a panela E coisas é subpreção O Lopi puxando o Ondonque, Zeiro, No Maranhão Puxar o pod Lo vimos E a galera quer dançar Hoje eu só volto pra casa Quando o dia é gare-la Pode tocar, pode tocar Fixeram pra nós dançar Pode tocar, pode tocar, piseirão pra chamengar Pode tocar, pode tocar, piseirão pra nós dançar Pode tocar, pode tocar, piseirão pra chamengar Puxa o palco, Bim Alô, Alá, Produções Fazer o Jorge, Estação Tepita Dona Pena, tudo em volta, para as mulheres Eu gosto do piseiro, teneira 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 E nós vamos conversar Eu gosto do piseiro, teneira Hoje vai subir pra som Puxa o palco, piseirão pra MORRAINHÃO Puxa o palco, loupinha Porque as gatinhas vão dançar Hoje eu só volvo pra casa Vem, vem, Hearts Pode, 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 pode Pode tocar, pode tocar, piseirão pra chamengar Calsam ou piseirão pra chamengar Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E a galera vem atrás, vem comigo, não balança assim, vai! Ei, galera, chega bem pra cá, é o filho do soldado, a galera vai dançar Ei, gatinha, desce até o chão, o lobinho puxando fora, vem, 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 vem Ei, galera, chega bem pra cá, o lobinho está tocando, pode, pode parar Ei, gatinha, desce até o chão, nós estamos filhos do soldado Dizeram com o Maranhão, a lobinho do meu filho E tocar nos teclados, pegada do lobinho Deve o soldado na voz Lobo, a serupinha, a lobinha, chama Igual lá com o assunto E a programação do Maranhão vivo Lobinho dos teclados Na pegada do lobinho Alô, processos com variedades Vem! Me vejo lá em casa, é parede de som, moeira, tira a roupa Todo negócio é bom, cai na piscina, bota pra noer, eu chego mais perto que eu quero ver Me vejo lá em casa, é parede de som, moeira, tira a roupa Todo negócio é bom, cai na piscina, bota pra noer, eu chego mais perto que eu quero ver É parede de som, moeira, tira a roupa O negócio é bom, cai na piscina, bota pra noer, eu chego mais perto que eu quero ver Uh, 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 Michigan é uma boa Iceland Uh, 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 e o lovinho tá no Uh, 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 Michigan é uma boa Sozial Uh, 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 vai, vai, vai Música Já não ouvir? Chamar na pegada Música Tchau, tchau. 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 clicker. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sei que meu erro foi te amar Mas eu não resisti Meu lindo sorriso Agora tô pagando preço Por amar quem não me ama É um castigo Adoro quando eu singa Me abroça, me chante, me nega Minha amiga Minha amiga Adoro quando eu singa Me abroça, me chante, me nega Minha amiga Minha nega Te amo, te amo Te amo, te amo De mais De mais Te amo, te amo Te amo, te amo De mais De mais Mas eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Minha amiga Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo demais Minha teca, te amo É na pegada do Rubi O original É na pegada do Rubi É na pegada do Rubi Mas vamos ver o nosso Mas eu vou ficar no palidão Espeço dessa vez, seu parceiro USB Chama, 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 chama Para de pisar na bola Você ninguém fora, isso não faz bem Agora mesmo nesse papo de Chama de neném Não vou, mas fica Te esperando Sabendo que não vai voltar Cansei de te procurar Agora tô em outra Desse jeito não vai dar Pai, adeus, good bye Me esqueci, sai Da minha vida, não te quero mais Pai, adeus, good bye Me esqueci, sai Da minha vida, não te quero mais Adeus, good bye Minha vida, não te quero mais Estúdio Em breve, Timóis Leve, Timóis Para de pisar na bola Você ninguém fora, isso não faz bem Agora mesmo nesse papo de Me chama de neném Não vou Mais ficar Te esperando Sabendo que não vai voltar Cansei de te procurar Agora tô em outra Desse jeito não vai dar Pai, adeus, good bye Me esqueci, sai Da minha vida, não te quero mais Pai, adeus, good bye Me esqueci, sai Da minha vida, não te quero mais Pai, adeus, good bye Me esqueci, sai Da minha vida, não te quero mais Pai, adeus, good bye Me esqueci, sai Da minha vida, não te quero mais Não te quero mais Mais uma Do David Me esqueci, sai Da minha vida, não te quero mais A minha vida, não te quero mais Adeus, good bye Pronta pro combate Menina debochada Pronta pro combate Se teu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate E pra ser cobiçada E pra ser cobiçada Ela faz coisas absurdas Balança o peito Jogue a bunda Se teu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Bate, bate, bate Minha mão bate Bate, 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 bate É na pegada do Lobby Atenção torcida do Flamengo Atenção as mulheres solteiras Atenção galera do meu Brasil É na pegada do Lobby Alô Jorge, estação bebidas Olha a menina debochada Pronta, pronta pro combate Menina debochada Pronta pro combate Que teu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Bate, bate Minha mão bate, bate, bate Assim, vai, assim Rola, vem Ah, se cobiçando é lá Mas coisas absurdas Se cobiçando é lá Mas coisas absurdas Fala seu peito Jogue a bunda, fala seu peito Jogue a bunda, fala seu peito Jogue a bunda, fala seu peito Fala seu peito Jogue a bunda, fala seu peito Jogue a bunda, fala seu peito Jogue a bunda, fala seu peito Se teu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, 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 bate Lobinho nos teclados, chega aí Isso é uma pegada, pô É o hino Tocar no paredão Se teu cabelo não bate na bunda Me chamo